Atenção! Nunca instale antenas de televisão e rádio próximas da rede elétrica. Isso causa dezenas de acidentes e até mesmo mortes por choque elétrico todos os anos. O melhor é ter um profissional qualificado e devidamente protegido com equipamento de proteção individual para realizar o serviço. Certifique que a antena não toca ou se aproxima dos cabos da rede elétrica em caso de queda e de ventos fortes. Jamais interligue o cabo da antena aos condutores elétricos, nem arremesse cabos sobre a rede elétrica, mesmo que eles sejam encapados. Passe o cabo da antena, rente a parede da edificação e use sempre tubulações adequadas. Materiais flexíveis, como bambus e canos de PVC, devem ser evitados, pois não suportam tormentas. Fique seguro! Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Obrigado.